Bom dia, bom dia minha alegria! Hoje é dia de faxina, não na casa toda, hoje é dia de organizar a cozinha Então vem comigo que hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu vou organizar a minha cozinha Por quê? Porque chegaram coisas novas e eu preciso fazer uma organização básica na cozinha Tá bom meus amores? E acabei de gravar vídeo de comprinhas pra vocês que eu acho que já está aí no ar Que foram essas comprinhas aqui, eu amei isso, gente eu amei isso aqui? Dança da manivela É um processador As minhas panelas novas, essas facilitas, as minhas panelas novas Gente cadê? Olha isso aqui, esse organizador, que lindo Então vamos deixar lá de bababá porque o dia hoje vai ser longo E eu preciso dar uma organizada naquela minha cozinha que está o caos, senhor! E pra completar pra vocês também, vou colocar adesivo, esse aqui imita mármore Na minha bancada, aonde eu gravo vídeo, né? Então vamos deixar lá de churumeira e vamos organizar a cozinha porque hoje é a cozinha Amanhã, amanhã, eu organizo esta bagunça porque ó penteadeira que não fica arrumada E eu vou deixar aquilo ali em cima por enquanto, porque eu não vou precisar agora, porque eu quero limpar a cozinha Filhote no vício, né filhote? Desde as cinco da manhã e tem outra vida Aproveite bem que sábado entra pra casa sua avó, lá não tem computador Só acho Né homem? Minha filha tia, meu hominho Deixa eu fechar a porta do banheiro Que é outra coisa também que eu estou pensando em pintar, é essa porta do banheiro de branco A geladeira já está organizada aqui dentro A organização, gente, vai ser o quê? Vou lavar o fogão Tá precisando Vou Tentar deixar ao máximo esse bocão vazio Porque nunca fica Parece uma jogura dessa Esse aqui, gente, o armário que eu encapei, que eu mostrei pra vocês lá no Facebook Tá? Esta gaveta aqui, que vos fala, tem que ser organizada Por isso que eu comprei um organizador, vou colocar todos meus na gaveta E aqui é ficar os panos de prato E olha como é que ficou o armário É, esse mesmo, essa mesma estampa É o que eu vou forrar Este balcão aqui E essa coxina aqui, eu não sei o que eu faço com ela Porque tá muito feio isso aqui, ó A cozinha ainda não foi terminada Mas vou ver o que eu faço aqui pra deixar um pouco mais bonitinho Vou também organizar o armário embaixo Aqui são frutas E vou tentar organizar o meu armário aqui em cima Principalmente essa parte aqui, porque eu comprei Olha que linda Eu comprei na Dubai Tá? No entorno de comprinhas, porque eu já tinha comprado Eu comprei Aqui tem o quê? Tem quatro de cada Foram cinco reais Um potinho assim com quatro Um negocinho com quatro foi cinco reais E eu comprei dois Olha que linda, muito linda, né? Já apareceu no vídeo pra vocês aí E eu comprei esse daqui também, vermelho Eu paguei, acho que foi quatro reais Quando eu for na Dubai, eu vou comprar mais dois E eu tenho que organizar Este armário Né? Meu armário Eu tenho que colocar uma taba aqui, ó Porque ele tá selando por causa do peso E eu tô achando que eu coloquei esse armário muito alto Mas se eu pedir pra poder baixar mais um armário Vai ser um estresse Eu não estou afim de me estressar com ninguém, tá? Eu tô na paz de Deus Então O que que eu vou fazer agora? Eu vou preparar alguma coisa pra comer Uma fruta Porque eu tô morrendo de fome Não comi nada Não tomei café E eu fui logo lá embaixo comprar algumas coisas que eu tava precisando Eu fui atrás de um gaveteiro Pra colocar Nesse espacinho aqui, ó Só que Gaveteiro Eu achei de 178 reais Não quis comprar na Lala Pra não ver com muito peso Porque eu tava com as panelas Eu achei de 68 Imagina, eu vou dar 178 reais 178 reais Foi 180 Foi esse armário aqui Que minha mãe me deu De presente Ela pagou 180 Que vem com a gaveta E essas três partes Que aqui dentro a gente também vai organizar também Né? Imagina, eu vou dar 178 reais No gaveteiro Eu não tenho condições nenhum De fazer isso Então Até Namorado resolver Organizar definitivamente A casa dele Porque a cozinha Ainda tá incompleta Como vocês podem ver Ainda falta Colocar Colocar Balcão aqui Depois da semana Eu já coloco as telhas Já compro a tinta Pra pintar Neste livro Porque meu funiquita Em relação Em organizar a casa Meu amor é enorme Funiquita é boa Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá organizar Esta bagaça aqui Ver o que eu posso fazer Essas vassouras Vão ficar empenduradas Elas ficam aqui Aqui é um saco De colocar saco Um saco De colocar saco Que minha mãe fez Só que Eu vou mandar ela fazer o maior Porque eu não tenho paciência Dona Virgínia De tá dobrando o saquinho Sem paciência nenhuma Pra isso Então eu embolo Jogo tudo aqui dentro Mas eu pedi pra ela fazer Um saco maior E minha mãe que fez Mantiu Eu já disse pra ela fazer Pra vender E aqui eu coloco As vassouras Aqui tem produto de limpeza Que não é pra ficar aqui Eu preciso realmente De uma prateleira Um gaveteiro Pra colocar esses negócios Eu acho que eu vou comprar Uma fluteira Que eu vi lá embaixo É meu amor Na base da fluteira mesmo Vai virar Vai pro banheiro Onde eu vou colocar Sabonete Esses negócios do banheiro Meu avião Então fica aqui Minhas Tem que ficar aqui Porque nós tá jogada Então a gente vai agonizar Toda esta bagacinha Que eu acabei de mostrar a vocês Então vamos que vamos Que atrás Vem gente Eu tenho muito trabalho hoje Vem comigo Vamos começar Vamos começar A nossa organização Pela gaveta Olha como é que tá Esta gaveta Deixa eu empurrar Então eu vou pegar Os meus talheres Que estão aqui E colocar Aqui nesse Esse organizador Que eu comprei Tá Tem vídeo de comprinha Já Que eu fiz Mostrei eles Eu paguei Eu acho que foi 20 reais Eu fiz 22 Nesse organizador Tá vendo E em breve Vou comprar mais um Então eu vou pegar Meus talheres Paca Tudo que tá aqui dentro E colocar aqui Um rolo Eu tenho que comprar outro rolo O meu rolo acabou Ele enferrujando Um pouquinho Já não gostei Não vai dar Então rolo Não vou colocar agora Não vai dar Pronto Minha bagunça Por enquanto Tá aqui Tirei tudo da gaveta O resto que tá Na gaveta vai pro lixo Porque é coisa que eu não uso Que não presta mais Então tudo que eu uso São utensílios Tá Meus potes Minhas xícaras Minhas facas Tudo aqui dentro Os talheres Por enquanto Vai ficar Tudo Aqui dentro Vou botar Isso aqui Também São utensílios Então vai ficar Tudo aqui dentro Bonitinho E aí é só eu Tampar E ver onde é que eu vou colocar Já tá aqui Ah Lili Você quer organizar Eu organizei Isso aqui é pra eu colocar Isso aqui Tá Pra organizar Mas depois aí Eu vou comprar um outro Que aí eu vou separar Facas E esses E esses talheres Deixa tudo separadinho Bonitinho Mas por enquanto É a Silvis Que vai ficar Já tá pronto E agora vamos Passar pro armário Vamos organizar agora Aqui embaixo Porque eu preciso botar As panelas novas Que eu comprei Tá Então qual vai ser a organização Aqui tem panela Aqui tem panela Tem forma Aqui tem as vasilhas Que eu comprei E eu não uso a maioria Mas Essas vasilhas aqui Eu vou tirar lá daqui Porque Essa parte aqui Eu vou colocar Só panelas Tá Então vamos lá começar Muita vasilha Muita vasilha Muita vasilha O armário Embaixo da pia Ficou assim Coloquei só As panelas mesmo Que eu mais uso Aquela dali Essa daqui São as que eu uso Diariamente Tá Meu conjunto De panelas vermelhas Meu conjunto De panelas cerâmicas Vão ficar aqui em cima Que eu só vou usar Quando eu for gravar vídeo E as tampas Eu vou colocar em outro local Tá Deixa eu fechar isso aqui Tem um gato aqui As tampas Eu vou colocar aqui Então eu vou tirar isso aqui Daqui Que eu vou colocar As tampas No organizador Aqui eu organizo As tampas Da minha panelas De vidro As tampas de vidro Tá Só fica aqui As tampas de vidro Então As tampas As tampas Das minhas panelas Novas E as tampas Das panelas Antigas Que são de vidro Também Então Nessa cestinha aqui Que eu vou comprar Mais uma dessa Grande Pra eu colocar As outras tampas Das panelas Que eu uso diariamente Mas aqui Fica só de vidro Esse organizador Daqui Vai pra aquela parte Que eu lhe falei Que eu ia tirar Tudo ali de dentro Que vai ficar Só esse organizador Por enquanto Ali dentro Tá E eu vou colocar lá E agora Eu vou partir Para organizar Este armário Aqui dentro Uma organização Bem simples Mas que vale a pena Organizar esse armário É o mais fácil Que tem Eu só vou mesmo Ajeitar As coisas E vai entrar Mais coisa aqui E tem um gato Curioso ali É Fiz treca Fiz treca Não tem mais barata Já matei A que apareceu Comedura de barata Então vamos lá Aqui nesse armário Eu vou deixar As minhas formas De bolo E os meus pratos Decorados Que eu gravo o vídeo E as vasilhas Só isso Que vai ficar aqui É por isso Que não tem Muita coisa Para organizar Então vamos lá Começar Muita coisa Tchau, tchau. 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 Nossa bancada depois de forrada ficou assim. Tchau. 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 etiqueta para não confundir amido de miro com ferro e trigo, mas a base é diferente. Margarina, a farinha, então eu coloco os leites condensados e o esquema de leite aqui e aqui dentro dessa cesta é tudo os pacotes abertos pela metade, não tem biscoito, tem gelatina, tem danulado, tem arroz, tudo esse arroz aqui é integral, tudo aberto pela metade eu coloco aqui nessa cesta, e do outro lado ficou assim, aqui eu coloquei os meus potinhos, tem mais lá atrás, ali fica Nescau, café e açúcar, ali em cima eu não buli e ali é para colocar vinho, e aqui dentro a gata no meio da cozinha de novo, eu coloquei, ali tem açúcar e farinha de trigo, então essa parte daqui eu vou colocar as compras quando vir no mercado, eu não compro muita coisa, então aqui dá tranquilo, os pratos fica aqui assim, isso aqui vai sair daqui, não vai ficar aqui não, e lá em cima eu coloquei as minhas travessas de vidro, tá? E assim ficou a arrumação do ocuário e o da pia, vou mostrar agora a vocês, o da pia ficou assim, essa parte de cá de baixo eu coloquei as panelas que eu mais uso, ainda tenho que lavar as outras, né? E as novas eu coloquei cá em cima, porque são panelas que eu menos uso, eu vou usar mesmo quando eu gravar, então ficou cá em cima e embaixo eu coloquei as que eu mais uso. E as tampas eu coloquei aqui dentro desse organizador também, todas as tampas de vidro, tá? A estampa de alumínio ficou aqui do ladinho, eu vou comprar um outro organizador menor para colocar as outras tampas. Então aqui ficou a minha taba de carne e as minhas tampas de vidro. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando como é que eu lavo as tampas de vidro. E o outro armário ficou assim, eu coloquei as vasilhas aqui, as que deram, mais as forminhas de pizza e as tampas da vasilha e aqui embaixo eu coloquei as formas de bolo, ficou tudo aqui embaixo organizado, tá vendo? Aqui eu botei em cima do micro-ondas, tá? A caixa com os talheres provisório até eu comprar um outro armário. Preciso realmente de um outro armário. Aí eu coloquei aqui em cima do micro-ondas por enquanto. É isso aí meninas, esse é o vídeo para vocês da finalização, né? Finalizar o vídeo para vocês da minha organização da cozinha. Que o objetivo hoje era mais organizar os armários, tá? Ver o que eu uso, o que eu não uso e jogar fora, tirar as coisas, né? Arrumar direitinho. Então, vocês viram aí como eu organizei os meus armários, tá? Em relação, como eu vou fazer compras esse mês, eu ainda não sei onde é que eu vou colocar. Mas, as compras do mês eu vou gravar o vídeo para vocês no mercado, eu vou gravar como é que eu vou organizar as coisas aqui. Eu estou pensando, sinceramente, em colocar as compras para esse armário daqui que fica debaixo do balcão, onde eu coloquei as formas, tá? Estou pensando ainda, vou ver como eu vou fazer. E eu organizei por enquanto assim e foi a melhor coisa que eu fiz por enquanto. Aquelas vasilhas ali vão ficar ali temporariamente, como eu falei, até eu comprar outro armário, certo? E é isso aí, é assim que eu organizo minha vida. Aquele isopor, caixa de isopor que está em cima da geladeira vai sair daí ali. Ele vai para outro lugar que não vai ficar ali, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Da meu pouquinho aí, da minha rotina de quinta-feira, o que foi que eu fiz, essa arrumação. E se gostou, se inscreve no canal, dê like aí, ative o sininho para que o YouTube lhe mande notificações que tem vídeo novo, tá? Eu vou tentar postar mais coisas nos stories do YouTube, na comunidade para vocês ficarem cientes que é que vem de vídeo para vocês, tá? Novidades. E sim, ó, eu vou tentar gravar a minha rotina durante o mês de janeiro para vocês, tá bom? E descabelada mesmo que a gente termina o vídeo, porque aqui é vida real, papai, e ninguém arruma a casa maquiada e toda arrumada. É desse jeito aqui que a gente acaba uma faxina na casa, tá? Aqui é sem maquiagem, aqui é vida real. Então é isso, meus amores. Um beijo, meu cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!